Música Esta é a 5ª edição do programa Ponto Cego. Hoje eu entrevisto o documentarista paraibano Vladimir Carvalho. Em 1969, Vladimir veio lecionar em Brasília e dirigiu filmes como Conterrâneos Velhos de Guerra e Barra 68. Vladimir exerce um papel importante na fundação da cultura brasiliense. Através de uma iniciativa própria e por enquanto sem recursos e investimentos privados ou governamentais, Vladimir mantém e organiza o Cine Memória, um acervo de livros, câmeras, troféus e outros objetos cinematográficos. Esta iniciativa solitária e, por que não solidária à nossa cultura, é um pequeno espaço de preservação do audiovisual brasileiro. Vladimir nos conta um pouco sobre o motivo da existência do espaço Cine Memória e sobre a produção de cinema em Brasília. Eu fiz esse gesto porque isso aqui é uma coisa muito simples, não é museu, é um minúsculo memorial, se muito, acerca do cinema. Para provocar, para dizer, olha, não temos uma Cinemateca, isso é um absurdo. Aliás, fazendo talvez um parênteses, Brasília não tem um museu digno desse nome. Tem umas edificações por aí, tem uma obra do Oscar ali que eles chamam de museu, mas nós não desenvolvemos essa coisa dos museus à altura do conceito que tem uma capital de um país como é o Brasil. E eu tenho mania de guardar coisas, eu sempre guardei, eu não jogo nem bilhete de loteria premiado fora, então eu guardo tudo. E nessa coisa de guardar, eu regimentei num apartamento que morava, muito é uma parafernalha de coisas, documentos, fotografia, negativo de filmes, cartazes, etc., tudo atinente ao cinema. Então, foi de uma forma tal que estava inabitável. Os lugares onde eu morei eram terríveis, porque a última que eu morei aqui na Cento e Sete, Sul, junto ao Cine Brasília, não dava. Eu já respirava as drogas do filme, porque o filme é de trezão do cheiro. E aí ficou uma coisa interessante. Eu resolvi, me mudei para esta casa, que hoje não tem mais cozinha, não tem mais sala de jantar, foi invadida pelas peças do cinema, livros, filmes, equipamentos, como você pode ver aqui em volta. E dei um nome a isso de Fundação Cine Memória. É como se acendesse um letreiro. Cadê a Cinemateca Nacional de Brasília? É só isso. Como o senhor enxerga essa geração que está produzindo agora, essa juventude que está no cinema? Eu vejo como algo que, nos últimos dez, oito, dez anos, nunca houve uma atividade tão, vamos dizer assim, tão frebente, tão forte como essa nova geração. Alguns já ficando não muito jovens. Cada dia, se você tirar, por exemplo, a experiência do Festival do Brasília, esse ano, quase 200 filmes foram escritos, 200 filmes de Brasília. Claro que aí tem filmes realizados na vitória de vídeo, em vídeo, mesmo em 16 milímetros, curta-metragem e também em longa-metragem. Mas é uma atividade célere, muitos filmes foram feitos, têm sido feitos, e dá conta de pessoas absolutamente talentosas, para não citar, para não ser injusto, eu não vou citar nomes, mas os últimos dez anos têm sido pródigos no aparecimento dessa juventude que tem feito tanto na ficção como no documentário, excelentes filmes, o que dá um caráter muito, vamos dizer assim, afirmativo da cultura brasileira. Legenda Adriana Zanotto